Tadinha. Ficou com ciúme. Quer dizer, não ciúme. Vocês entenderam. Ela ficou triste porque, obviamente, a Dina vai querer... Faltamos no tempo de novo. Tô com a impressão que a Dina tá me evitando. A Cat diz que é ciúme porque a gente passa o tempo todo juntas. Eu vivo tentando convidar a Dina, mas ela sempre diz que tá ocupada. Deitar com você, eu e você numa pedra. Você segue e pinta o céu com constelações. Eu desenho na sua, eu pinto na sua pele com a tinta. Que esconde as, que cobre as cicatrizes, as dores. Decorando a treva, feito estrelas. Aqui tem cheiro de folha molhada e fogueira. Engraçado que ela faz uns... Uns poemas mal do nada, né? Claro que voltamos dois anos atrás. Aqui já certamente é um novo vídeo, onde eu não fiz introdução. Então, falei pessoal tudo legal de menor aqui, ok? E vamos lá, voltar uma paginazinha. Finalzinho do vídeo passado, mandei muito mal na gameplay. Me desculpem por isso, tá? Vou melhorar. Me esforçarei, pelo menos, ok? Peraí, desculpa se eu tô dando agonia em vocês. A minha gameplay... Mas... Tá no difícil eu ter essa desculpa, ok? Tá no difícil. Acabei de ter as piores e melhores... Peraí. Acabei de ter os piores e melhores dias da minha vida. A cat estava terminando uma sessão no meu braço. Aí ela subiu em mim e me deu um beijo. Eita. Empurrei ela, gritei e fiquei com medo de infectar ela. Quer dizer, eu meio que sou infectada. Sei lá como é o contágio dessa bosta. E se ela pegasse? O que eu ia dizer pras pessoas? Ela tem família. Chamei ela pra dar uma volta e inventei que eu nunca tinha beijado ninguém e que fiquei nervosa por isso. Acabou que ela foi uma fofa e levou na boa. Passamos o dia caminhando e conversando. Depois ela veio ver um filme aqui em casa. Ela dormiu e eu passei a noite toda olhando pra ela, procurando sinais da infecção. No dia seguinte, ela tava normal, nadinha. Eu não sou contagiosa! E a Cat gosta de mim! Que montanha russa de emoções da porra! A Cat é muito foda, só digo isso. Aí, que eu tava na patrulha hoje e o Jesse falou que a Cat tá dizendo que eu sou a namorada dela. Ela é tão franca. Ela já conversou com a mãe sobre a gente. Ela pegou minha mão quando a gente tava com os nossos amigos no lago. Me beijou na frente todos. Acho que todo mundo já sabe, menos o Joel. Será que eu conto? Sei lá, não sei como reagir. Que bonitinho! Ó, tem uma foto da menina ali, como é que ela é. Ela faz todos os passos do desenho, né? Fechou! Só dá uma olhada dessa vista aqui, porque, pelo amor de Deus, coisa linda. Será que tem como pular? Tem como tentar, ó. E tem cena pra isso. Ela, tipo... Não, não vai. E o controle fica vibrando horrores. Que legal. Vamos lá com o Tommy, então. Agora... O que que seria um cheiro de fogueira? Porque, tipo, não pegou fogo em nada, entendeu? Tudo bem. Quantos? Só um punhado. Meu querido! Só agora. Tem certeza? Tô bonzinho hoje. Ai, que legal. Tá vendo aquela placa? A vermelha? Tenta acertar. É um bom jeito de tirar os infectados da toca. Mira mais alto. Deixe espaço pra baladecer. Saquei. Prontinho. Pela instância, você tá caindo no terceiro ponto. Bom, estamos patrulhando. Vamos fazer a limpa. Legal. Vamos ver se a gente consegue acertar algum deles. Quando segura o L3, ela para a mira. E dali dá pra matar, ó. Prontinho. Mais alguns. Oh! Ah, polícia. Eu também? Putz. Eu quero acertar na cabeça. Você tem que conversar a descida de projédio. Já foram todos. Geralmente tem mais pra cá, se quiser atirar mais. Tá. Olha, eu quero atirar mais e eu vou errar mais a próxima vez só pra ver as falas. De onde estão vindo? Hordas gostam de passar por aqui no inverno. Sempre acabam deixando pra trás uns retardatários. Vão pelas mesmas rotas todo ano? Tipo migração ou coisa assim. Hum. Como isso funciona? Bom, quando a pressão barométrica chega a uma certa temperatura... Merda. Eu não sei de porra nenhuma. Confere o barra. Parece que estão descendo. Por quê? Que balinha. Animal morto. Olha perto daquela picape. Estão devorando aquele veado ali. Devem estar com fome. Cadê o veado? Ali. Ah, aqui tá mais próximo. Não precisa descer. Eu vou errar mais uma só pra ver o que ele vai falar. Sem pressa. Você vai achar. Erra bem calmo ele. Se eu errar mais... Ah, qual é? Tenta de novo. Agora ele chama eles. Eito, atirei no carro e fez barulho. Ah, caraca. Eles estavam paradinhos. Agora eu queria acertar, tá? Eu tô tentando dar headshot. Por isso que tá mais difícil. Tô impressionado. Acho que tá limpo. Deve ter mais por aqui. Tô impressionado com o quanto eu sou ruim, né? Porque, pô... Aquilo perto dos elevadores de esqui? Olha bem pra lá. Debaixo das gôndolas. Perto da... Nossa, ele vai ser muito longe. Opa, pito. Vai ser aqui, assim, ó. Você é das boas. Faltam três. Ah, um colateralzinho. Podia muito ter um... Peraí, eu acho que vai dar pra dar mais um. O cheiro do outono. Cheiro de folha seca. Ah, se fosse um colateral. Lindo. Tem mais uns por aí. Errei. Eu levei um tempo pra pegar o jeito. Peraí, 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 peraí. Mentira, esse foi muito alto. Boa. Muito bem. Eu não tô vendo mais nenhum. Eu também não. Beleza. Bora entrar. Ver se o Joey voltou. Claro. Que legal. Passa pra cá. Aê, valeu mesmo. Era o que eu precisava. Tranquilo. Primeiro as damas. Será que tem um? Esse negócio tivesse algum jogo VR, né? Pra meter umas balas assim, igual a gente fez agora. Uma física legal, um gráfico legal e tal. Bem realista. Antes de entrar, eu vou dar uma olhada aqui, viu? Me deixou livre. Vou dar uma olhada aqui em volta pra ver como é que é o cenário e tal. Faltou um troféuzinho, vai, pra dar um colátero naquela parte. Talvez tenha pra matar três inimigos, os quatro. Não sei se dá, mas ia ser legal, vai. Foi uma bela sorte. Então vamos nessa, não dá pra fazer nada. Eu queria dar uma olhada na área mesmo. Deixa eu quebrar isso aqui. Não dá. Os tiros lá fora foram vocês, né? Eram só uns retardatários. E a Ellie testou a minha mira. E aí, gostou? Aham, gostei. Tô vendo que você... ainda não teve a chance de trocar as cordas. Eu não sabia que era pra trocar. Mas é... A gente pode arranjar novas. Tem uma loja de instrumentos perto. Aposto que tem coisa de violão. Já tá na hora mesmo de dar uma vasculhada naquela área. Posso ficar de vigia. E aí, topa? Bora. Então, vambora. Não quer vir mesmo? Vai lá. Ele tá esperando. Ih, vai conversar sobre garotinhas. O que essa sava de Starlight tá fazendo aqui? Certeza que é do Joel. Acreção? Como assim? Acreção. Daniela e o Capitão Ryan foram jogados na arena, onde olhos famintos dos viajantes observam enquanto os dois estão forçados a lutar até a morte. São forçados. Será que Daniela deixará seus sentimentos pelo Capitão de lado e lutará pela própria sobrevivência? O Joel gostaria de novela. Com certeza. Pô, espera um pouquinho aí, Joel. Quero dar só aquela exploradinha aqui. Nossa, que lugar legal, velho. Olha só essa linha aqui. O Joel tava cozinhando, será? Se dá pra pegar a garrafa, é porque a gente sabe que vai dar merda. Ou não. Talvez tenha sido só detalhes do jogo, só que sei lá. Eles aproveitaram a cena já pra, tipo... Como se aí ele estivesse... Protelando e conversar com o Joel, né? Então daí, tipo... Oi! Isso é muito legal. Eu queria dizer isso mesmo. Será que vai ter mais alguma fala? Acho que já peguei tudo. Falta ver aqui, ó. Vou! Ler. Faz sentido. É o melhor mesmo. Tudo limpo na nossa rota e não vamos nem mencionar que vimos um pôr do sol lindo de morrer porque isso não seria apropriado neste registro sagrado. Astrid e Bonnie. Jesse e Mike. Tudo limpo. Acho que vou começar a escrever umas baboseiras aqui também, já. que o protocolo já foi pro espaço. Joe e Tommy. Tudo limpo. Acho que irritamos o Mike. Vou se pegar leve. Jesse e Eugene. Tudo limpo. A mãe dele me disse a mesma coisa ontem à noite, mas é claro que não pegamos leve. Greg e Bonnie. Tudo limpo. Eugene, você é o cara. Jesse e Mike. Tudo limpo. Eugene e Mike. Tudo limpo. Mike é um ser humano perfeito. Ele não tá com uma arma apontada pra minha cabeça me forçando a escrever isso. Joe e Tommy. Cinco corredores no morro. Eliminados. Aí, voltou a falar sério, né? O Joel. Peraí. Quem tava zoando... O Joel zoou alguma hora? Zoou ali, ó. Quitamos o Mike. Vamos pegar leve. Eles colocam a inicial, né? De quem escreveu. Astrid Bonnie. Um instalador perto do rio. Eliminado. Joe e Tommy. Alguns corredores perto da cerca. Joe e Tommy. Tudo limpo. A quem interessar, possa meu irmão. Continua comendo de boca aberta. Ah, falou isso daí do Joel. O Tommy. Joe e Tommy. Tudo limpo. Aprendi a tocar Farm in the Dell. No violão. Se não, pode vencê-lo juntos. Isso é eles, Joel. Legal, cara. Cara, esse jogo aqui, ele te dá uma bela recompensa se você explorar. Tipo, tudo é legal. Não tem uma parada sem graça, chata. Tipo, ah, pra que ler isso daqui, né? Ignora. Não, cara. Se você deixar qualquer coisa pra trás, você vai perder a experiência. Você vai perder a imersão. Você vai perder uma porrada de coisa. Tem que explorar tudo, mano. E me desculpem de verdade se eu deixei alguma coisa pra trás, tá? Pode ter certeza que não foi por querer. E nem por pressa, nem nada assim. Eu tô jogando muito na boa. Eu tô postando muito vídeo porque eu recebi o jogo muito antes, tá? Então, fiquem tranquilos porque eu sei que eu vou postar muito vídeo quando sair. Três dias por dia. Tá. Bora lá. Beleza. Comigo, garota. E qual é a escolha? A Star, né? A Star, nossa. Peraí que eu fiquei travado aqui. Aí. Tava apertando pra pular e não ia. O Jesse me disse que você tá mandando muito bem nas patrulhas em grupo. Até recomendou você pras patrulhas em dupla. Ainda acho que você é meio nova pra isso. Eu atiro melhor que a maioria deles. E eu tenho mais experiência que a maioria dos recrutos aqui. Olha, se achar que tá pronta, confio em você. Beleza. Valeu. Só me faz um favor e começa com as rotas mais curtas. Sacou? Vê como você se dá nelas. Tudo bem. Lembra daqueles... quadrinhos da Savage Starlight que você curte? Sei. Eu e o Tommy achamos alguns exemplares lá naquela escola um dia desses. E aí, curtiu? Ah, você sabe. Não é muito a minha praia. A doutora Daniela Star é bem... Ela é selvagem. O que ela faz com o Capitão Ryan naquela arena... Uh! É. Tipo, ele com certeza mereceu aquilo. Mas a fuga deles foi uma reviravolta legal. Você é engraçado. Cara, é um jogo muito bom de você parar e admirar em volta. Perfeito pra isso, na verdade. O tempo inteiro. O que eles conversam é muito legal. Não é enjoativo. O cenário tá o tempo inteiro te dando alguma coisa diferente pra você andar a cavalo. Achei que ela cagou um pouco pra morte da estrela, né? Pô. Tem uma loja de instrumentos. Ah, tô vendo. Ela nem se importou. Bom, eu vi o objetivo, Joe. Só que antes de tudo... Sabe como é, né? Dá uma olhada aqui em volta o que que tem. Começando com o belo de um buraco. Eu adoro fazer isso. Quanto tempo será que ela se seca? Ela fica molhada por todo o tempo. Se eu ficar no sol, será que seca mais rápido? Será que o jogo pensou nisso? Vamos dar uma voltinha e vamos reparando. Vou tentar não interagir com nada até lá pra ver se ela vai secar. Vamos dar uma explorada enquanto isso. Secou? Ah, tem que subir aqui. Beleza, aqui é o objetivo. Deixa eu só checar lá a porta agora. Deve estar trancada, obviamente. Ela secou? Dá pra ver que tá mais seco. Só tá meio brilhosinho, tipo úmido, assim. O jogo pensou nisso. Ah, vamos lá. Secou, agora secou. Agora secou pro completo. Ai, ai. Jogo bom é outra coisa, né, velho? Pelo amor de Deus. Ah, acho que não dá pra ir por aqui. Quê? Caraca, ele arrotou, velho? Droga. Dava pra gente atravessar nadando. Tá, então... E agora? Bom, se você topar, a gente pode tentar atravessar o hotel. Tô dentro. Ok. Ficou na cabeça do Joel. Ah, dá pra subir aqui também, não dá não? Eu não sei pra onde é que ficou o hotel. Ainda bem que o Joel tá... dando caminho. Ah, por aqui? Ele vai levantar e a gente passa. Ah, vale a tentativa. Eu tô pronta já. Cuidado aí. Beleza. Eu passei. Aguenta aí. Tudo bem. O jogo já me deu o quê? Uma garrafa, é claro. Quando o jogo dá uma garrafa pra gente, o que a gente faz? Ai, vai pular algum bicho aqui na minha cara, não vai? Tá num clima que tá de boa, mas não tá de boa. Vai por mim. Se eu apertar R1, não adianta nada. Se tu não tiver visto antes, não... Ondeou ele? Olha, se tinha algum bicho, já teria me ouvido. Opa, e aí? Fala. Impressionado? Não. Você é magra demais. Tem que se alimentar. De nada. Pô, mas namorazinha mesmo. Não conseguiram... É, vai. Deve ser... Deve fechar bem uma madeira dessa daí. Achei que fosse ser fácil arrombar. Gente, é só empurrar isso aqui, tá? Eu acho. O Joe é tão menos temido que eu, né? Se você parar. Eu entrei aqui todo cagão. Eu não tinha parado pra olhar o lugar. É, só tá escuro. Acho que viu uma passagem, mas tem esporos. Bota a máscara. Preciso mesmo? Só tem a gente. E se a gente topar com alguém? Ah, tá. Tá bom. Você tem que ficar ligada nisso. Se parar de usar a máscara, garota, você vai acabar vacilando na frente da pessoa errada. Eu nunca vacilei. Não contou pra ninguém novo, né? Nem pro Jesse, nem pra Gina, pro... Claro que não. Tá, beleza. Tô muito ansioso pra saber da história. Muito. Você já veio aqui antes? Não. A gente patrulhava as ruas. Agora isso me parece um descuido. Talvez. Eu vou passar aqui sem o... Sem ver antes o que tem pra cá. É quase como enfiar no lugar sozinho, tá ligado? Deixa eu lembrar aqui as armas que eu tenho. Beleza. O bom que é simples. A esquerda, a direita... Aqui tá descarregado. Um pau! Ah, eu gostei. Lembrei agora do nada. O quanto é sinistro a forma como ela mata o cachorro, né? Do nada, tá ligado? Eu acabei de olhar, né? O Joe foi pra lá. Agora que o Joe não deu uma de perdida. Opa! Tem um pau melhor, um paninho, munição... Que coisa linda. Uma cartinha. Gosto. Coupou. Ruby, sinto muito por ter forçado a barra com a nossa patrulha ontem. A gente não encontra gente nova com frequência. Eu entendo seus motivos pra hesitar em seguir a gente até Jackson, mas a cidade é ótima. Tem eletricidade, uma boa plantação. Pode ser um lugar bacana pra você e sua família. Meus meninos mudaram muito. Antes de Jackson, a gente vivia sempre no desespero pra sobreviver. E eu não tava gostando nada das pessoas que eles estavam virando. Cada vez mais parecidas com aqueles de quem a gente fugia. Agora a preocupação deles é tapar buraco no telhado, cavar trincheira. Trabalho duro, sim. Mas todo dia eles chegam em casa animados com a construção desse lugar. Eles tem uma comunidade. Gente por quem se responsabilizar. Você gostava tanto de dar aula? Aqui não vai te faltar crianças doidas pra aprender. Não é ficção, é realidade. Vem me fazer uma visita. Deixa eu te mostrar um lugar. Terra. Ainda tô lendo relativamente direitinho. Dá pra continuar gravando. Que eu fico tipo... Tá. Tô começando a ficar meio bobão, meio lerdo. Eu já paro de gravar, tá ligado? Pra não cair a qualidade do vídeo. Só que daí eu fico... Parece que já morreu faz um tempo. Quando a última patrulha passou aqui? Ah, não sei. É um de nós? Não. Só aqueles adolescentes do ano passado que sumiram de Jackson. Esse aí é velho demais. Deve ter vindo de fora. Eu tô indo, aguenta aí. Só que eu fico com muita vontade de jogar, tá ligado? Minha vontade era eu ficar tipo aqui jogando, gravando. Só que tipo com cara de bunda assim. Pra descansar totalmente. Lerdão. Jogando mal. Só pra saber a história, tá ligado? Só que daí cai muito a qualidade do vídeo. Peraí, peraí, peraí. Aqui pelo visto não tem inimigo, que é bom. É só pegar item. Tô pegando mais porque... Cara, o jogo tá dando muito item. Certamente a gente vai passar por uma situação difícil nessa memória aqui. Caraca, esse aqui era um belo de um corte caminho, hein? A gente ia passar aqui e ia sair aqui do lado. Objetivo. Ué, cadê o Joel? Não era aqui. Não era aqui. Tô ouvindo o chão reagindo. Vem cá. Ele tá muito bom nessa posição com essa máscara. Aguenta só um pouquinho, tio. Tem nada aqui na alta. A gente tá patrulhando, né? Beleza. Vamos acabar com isso. É isso que eu toque uma garrafa e quebre nele. Vai fazer barulho. Eu acho que o segredo pra ser stealth é nunca correr pro meio de cara. Tem um pau ali pra casa de merda. Ele enxerga. Tem alguém pra ali que vai me ver? Tô estático. Nossa, ele deu um pulo pra frente, velho. Agora dá. Podia ter puxado ela um pouquinho pra cá. Ah, mas ó. Ela vai puxando pro lado que você tá com o analógico. Legal que eu fui apertando o triângulo pra imobilizar. E daí ele vem e cata uma lata. Uma garrafa. Morrando. Bom, agora eu tô distante de todo mundo. Eu não tenho nada pra matar em silêncio. Não, mas ela tá vindo pra cá. Tá de boa. Vai, Joel. Pega, Joel. Pega, Joel. Faz alguma coisa, Joel? Ai, aqui dali tá só olhando pra baixo, olhando pra baixo. Vai, tchau, olhando pra baixo. Tchau, olhando pra baixo. Boa. Aqui dali é um corredor. São dois corredores, só que os dois estão olhando pra baixo. Pô, que chato. Eles ficam real só olhando pra baixo. Dá pra passar na frente deles numa boa. Eu acho que eles só vêm se a gente passar bem na frente deles. Aí se eu matar um ali, o outro vai acordar. Deixa eu ver quantos tem. Só os dois. Não tem mais nenhum instalador. Eu achei que tinham visto um. Se tivesse só os dois, vai ser tranquilo. Caraca, aquele dali, ele tá muito... Ó. Não vê. Não vê. Joel pegou ele. Perdi a cena do Joel pegando ele, porque eu queria ficar escondido do cara. Tô dando aquela rápida checada aqui pra ver se tem alguma coisa, mas... Já tô com a vida cheia. Aí, ó. Passei uma parte só nesse stealth, moleque. Pelo menos não foi tão horrível assim. Apesar que parte só de infectado é muito tranquilo ser stealth, né? Difícil é a parte que tem... Cadê o Joel? Ah, tá ali. Parte com o inimigo, o WLF... Parece que pode dar em algo de bom. Tô na sua cola. Lembrou o Resident Evil 7. Só faltou ser em primeira pessoa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, ele também explode agora e queima. Ele tá com uma granada na gente. Nossa! Vamos. Ah, porra. Foi por muito pouco. Foi, mas a gente conseguiu. Conseguiu mesmo. Tá bem? Ah, além da idade avançada, nada que uma boa noite de sono não dê conta. Eu quero dar o fora daqui. Olha, parabéns. Na moral, que introdução foda desse inimigo, velho. A gente não conseguia matar ele. A gente tinha que morrer, no caso, né? Pra ser salvo pelo jogo. Foi, tipo, entrou na cena normal de, tipo, morte. Peraí, homem. Não vai sozinho, não. Pô, caceta. Tá, peraí só um pouquinho, tá? Eu preciso de vida. E, tipo, cara, que foda, que foda. Eu não esperava mesmo. Eu achei que, tipo, ah, morri, beleza. E o inimigo é muito forte. E, realmente, o Baiacu deve ser bem isso mesmo, assim. Tipo, introdução foda ao inimigo. Não esperava. E do caralho. Tô de cara. Real, gostei. E ainda com a salvada massa do Joel, né? Pô, mas eu lutei bonito contra o bicho, velho. Caraca. Quantidade de olé que a gente deu no coitado. Depois deu a volta. Opa, esqueci de pegar. Eu tô mais pegando os itens pra gente explorar a área mesmo, sabe? Porque... Acho que essa aqui é a porta aqui. Porque eu acho que já vai acabar essa memória aqui. E daí não faz nem diferença. Deixa eu ver se ela escreveu alguma coisa no diário. Acho que não, né? Porque a gente não viu, mas... Eu já ia até comentar. Caraca, os Baiacu são realmente muito fortes. Tá muito difícil agora. Agora morremos. O Jesse e a Vina vão sotaque quando ficarem sabendo disso. Ou eles, eles dois, inclusive. Eles namoram, né? Ah, tem altos e baixos. Por quê? Eu percebo como o Jesse fala de você. Não. O Jesse e eu somos só amigos. Ah, se liga, eu tenho um olho bom pra esse tipo de coisa. Não tão bom nesse caso. Veremos. Será que o jogo tava certo, então? E a Dina vai querer ficar com o Jesse. O Jesse vai querer ficar com a Ellie. E daí... A Ellie com a Dina e... Power! Olha, do jeito que esse jogo aqui tá abordando tudo, eu não imagino... Tipo, eu não duvido dos três ficando juntos. Sinceramente. O jogo tá abordando tudo, assim. Eu não... Não ficaria surpreso. Eu não acharia ruim também. Eu ia achar bem... Oligopólio sinistro. Não, não se fala oligopólio. Oligopólio é de... De empresa, né? Pera aí. Monogomia. Poligamia. Se fala poligamia? Quando é casal de acima de dois, tá ligado? Vocês entenderam o que quiser, né, gente? Pelo amor de Deus. E esquece o oligopólio. O que tem a ver, velho? Oligopólio, monopólio, vem de empresa. Eu acho. Ou será que também pode ser usado? Eu tô viajando, tá? Pô, tudo que brilha eu acho que é item. É só o abajur. Vou dar até uma olhada aqui. Às vezes eu passo tanto procurando item que eu não olho a área. Eu não... Não exploro. Dá pra se espremer por aqui? Olha, eu consigo. Tô bravo. Vi o que? Vi. Tá. 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 Valeu. É. Ei, Joel. Hã? Acho que são eles. O casal que fugiu ano passado. Parece mesmo. Jackson é uma maravilha, mas cansamos de ouvir histórias de gente sofrendo em outros lugares. A gente queria salvar vidas, tinha boas intenções. Não deu nem uma hora e topamos com uma horda. Fomos mordidos. A gente preferiu se matar do que se transformar. Diz pra nossa família e amigos que sentimos muito. Com amor, Adam e Sidney. Atirei nela. Não consigo me matar, sou um covarde. Adam. Caralho. Pena que não eram imunes, né? Bom, vamos... buscar o Tommy e a gente leva os copos pra Jackson. É. Quando você me tirou do hospital dos vagalumes, você disse que tinha dezenas de pessoas como eu. É. Foi o que me disseram. Eu nunca conheci outra pessoa imune. Você já? Podem estar se escondendo. que nem você. Acha mesmo? Acho que não é hora pra esse assunto. Atravessamos o país inteiro pra você me levar pros vagalumes. eu tinha tantas perguntas pra eles. E por que você me tirou de lá ainda inconsciente? Porque eu deixei fazerem os exames. Mas vi que iam ser inúteis e quis tirar a gente de lá. Como você sabe que iam ser inúteis? Se você tivesse dado mais tempo, eles podiam ter descoberto alguma coisa. Não tinha nenhuma cura. Eles não podiam ter feito nada por essas pessoas nem por ninguém. Sei que você queria que as coisas fossem diferentes. Eu também queria. Mas não são. a gente tem que levar esses garotos pra família deles. Ou quer continuar discutindo? Não. Ótimo. Bora. O Jesse tá apagado. Deixa eu fazer isso. Ele é um cara legal. Por que não contou pra ele? Não era um bom momento. Prontinho. E isso aqui? Deu alguma coisa? Deu sim. Abby? Não. Outra garota. Nora. Mandaram a unidade dela pra um hospital. Pra coletar suprimentos e tal. esse hospital? É. Pera, você vai agora? Claro. É uma pista. Tá, mas pelo menos espero o Jesse descansar. Até lá, ela pode ter sumido. Ah, ele... A gente sabe onde ela tá. talvez o Tommy também saiba. O que foi? Nada. Que bom. Você me ajuda com a porta, por favor? Tá. a noite agora. E chovendo. Beleza. Se eu seguir a rota 5, devo dar direto no hospital. Beleza. Beleza, então, vamos lá. Vamos ver como é que vai ser isso daqui. Olha, eu já vi já beijarem machucadinhos pequenos e tal, mas não machucado abertão desse. Ah, hospital. É quarentena. Tô machucado assim, tá meio aberto. Vai lá e beija. É meio nojento, eu diria. É o que vale a boa intenção, né? Tá, dois caminhos. Ou três. Bom, agora é aquele momento que a gente não tem mais escolha sequer. A gente ou explora tudo e acha suprimentos. Não, são bem suprimentos. Não, se a gente tiver pra caspar. não, deixa eu ver ali. Putz, mas se eu pular aqui eu não volto. Tá, ali deve ser item bônus, não é possível. Ou vai ser nosso objetivo depois, não sei, porque aqui dá pra ir, ó. Ptl1 sem querer. Aham, perfeito. Perfeito. Os packs aqui já fazem a gente começar com uma diferença de vantagem. ou não, porque eu não consegui construir nada. Eu não consigo craftar absolutamente nada. Uh, mas dá em outro lugar daqui, ó. Sacou? A gente não vai chegar mais por baixo, a gente vai chegar agora por cima. Vai fazer alguma diferença? É sério que não faz diferença nenhuma, eu tô muito mal por ter vindo aqui, tá? Eu achei que fosse ter alguma vantagem, a gente fosse andar por cima. Ai, peraí que tá coçando. Passou. Esse aqui então. Vai dar pros lados. Nossa, me lembrou muito agora o mercadinho do DayZ. DayZ foi um jogo que eu fiz alguns vídeos antigamente, mas foi tão antigamente que só restou nostalgia, assim. É um jogo que marcou muito minha vida porque era muito legal. Foi onde eu vi que essa premissa do zumbi sobre a vivência, tipo, você tá solto no mundo. Existem pessoas boas ou más, você vai ter que fazer as suas escolhas, protegendo sempre o seu próprio umbigo, sua própria sobrevivência. Quando eu achar alguém, você pode tentar sobreviver junto com ela, vai ser mais fácil. Porém, essa pessoa pode se trair pra pegar o que você tem, pra pegar o que você tem. Sendo assim, e aí, o que você faz? Você mata? E você pega o dele? Você tenta se virar com ele? Não é confiável, não? E eu vi o quanto é legal essa vertente, essa pegada apocalipse. Quem quiser ler, dar aquela pausadinha, tá? Vou virar aqui e ler o nome dele. Olha lá, Randy Styles. Eu já quebrei. Eu já quebrei? Não, não, não. Como assim vai passar uma maquininha sem quebrar, rapaz? Ouvi algo batendo, mas foi a porta. Ah, agora sim. Eu tava tipo, mano, por que que tá tão escuro? O objetivo é pra cima, será? O que que tivesse item? não tem como voltar, então o real é pra cá. Nossa, quanta garrafa. Tá, certamente é mais pra cima. Pessoal, se for possível, deixar o gostei no vídeo, tá? Desculpa ser chato com isso, é só lembrando mesmo, se estiver gostando. Caso esteja gostando. Falta 5, beleza, também no caminho certo. A maioria das vezes que a gente se ferrou é porque eu não sabia que... Opa, Peter. Eu gosto de fazer isso, tá? É pura diversão. Às vezes eu fico meio... Quando eu faço muito assim, ó, mexo muito a câmera, eu fico olhando pro cenário, e daí vai tudo embaçando, eu fico meio que... Fuga minha mente. É, ainda é melhor infectado do que... Do que ser humaninho. E eu quebro esse vidro? Nossa, será que se tu meter uma bala dá pra matar um bicho desse? Eu não vi do nada que tem um troféu assim. Eu não vi a lista de troféu no jogo, eu nunca acostumei a platinar jogos, tá? Nunca fui muito fã disso. Eu sempre gostei de fazer desafio, mas nunca gostei de platinar. É engraçado, porque a platina, eu sempre vi como uma forma de, tipo, ah, tem jogo que é difícil, tem jogo que não é, normalmente não é... Eu já tinha dado uma olhada em algum já, tipo, de God e tal, eu ficava tipo, é, me considero platinado os God da vida. Eita. O símbolo deles é um tanto quanto... Estranho. Eita, ela escreveu coisa dele, agora eu quero ler, agora sim. O Jesse veio, ótimo, ele pode ajudar a proteger a Gina, é bom ter ele aqui junto pra enfrentar a WLF, talvez ele consiga ajudar a gente a achar esse pessoal mais rápido, não vou ouvir nenhum pio sobre voltar atrás. Ah, tá, ok. Eu achei que ela ia comentar alguma coisa de estar com ciúme, não com ciúme, né, mas sim, tipo, o lance de perder a Gina, perder... É porque, é o que dá a entender, né, ela começou a tratar ele benzão e tal, e tipo, ela tá grávida dele e tudo mais. Sinto o amor dela. Quem é essa gente, porra? Por que fizeram isso? Aí, ó, eu ia sair e mexer na lógica sem querer, tá? Tem nada aqui? Vou perder a cabeça, hein. Tem bem cara de ser objetivo, né? Esse deve ser o hospital, na real. Antes, vamos checar aquele mercadinho e... Eu não sei se é um mercadinho. Kingsgate... Brilfinco. Passa a gente a olhar pra cá. Vamos checar o lugar. Afinal, não é como se a gente não estivesse precisando... Eita, porra. Precisando de itens. Não, na real, que eu acho que lá é bônus, sim. O objetivo é pra cá. A gente tem que seguir a rua, lá não tem nada a ver com o hospital, a gente pode checar... A gente pode checar lá atrás antes. Ah, não é isso. Tem um bicho que veio atrás, tá safe. Ela até guardou a arma. Um momento, imaginei que a gente tinha subido aqui por um total de zero coisas, mas não. Tem hora pra explorar. Muito bom. Nada aqui, nada ali. Uma portinha que talvez seja... Ah, uma corda. Bem grande. Mas eu não tenho a menor ideia porque você viria. Larga aí. Tu viu ela largando? Que legal. Ó, tem como a gente descer também. Caraca, tem muita área pra explorar aqui, cara. Será que é só exploração à toa mesmo, assim? Não é possível, pô. Acho que aqui vai ter só alguns itens bônus. E aí, ó. Só uma parede, viu? Que bom que você disse, mocinha. Pô, eu não posso quebrar o vidro com a corda na mão. Ah, agora como é que eu faço pra... Vou pro lado aqui, lá. Ah, não. A corda tá solta, né? A corda tá presa. Eu tenho que quebrar um vidro daquele. Eu tenho que quebrar um vidro daquele e o jogo tá até me... Aqui, ó. É isso mesmo. Beleza. Beleza. Só pra garantir. Agora sim. A gente vai fazer assim que a corda, né? Caraca, a corda tem uma forca no fim. Cês viram? A corda tem um lacinho no final. Como se fosse uma forca mesmo. Eu acho que não era bem esse plano, não. Não foi uma boa, não. Na real, eu devia jogar nesse daqui, né? Pra eu conseguir pular dali pra cá, ó. Pô, merda. Me diz, por favor, que tem mais um tijolo aqui. Tá. Vê que vai servir. Eu quebrei totalmente o errado. Eu tenho que jogar aqui primeiro e depois da volta e pegar a corda, entendeu? Putz, mas essa posição aqui também vai ser horrível de tacar a corda. Olha, talvez sirva, tá? Talvez sirva. Nó! Buguei o jogo. Olha. Dá pra entender, vai. Eu não consigo subir. Buguei de verdade. Ó. Todo... Sobe na corda. Não! Não! Ai, que merda. Aê, foi, foi. Tava todo bugado, pô. Será que daqui dá pra chegar lá? Não, peraí. Desce um pouquinho. Desci muito pouco, eu acho, hein? Desci muito pouco, peraí. Desce um pouquinho mais. Legal que a gente é bem livre, não é tipo uma parada mecânica, assim. Mais uma. Vai. Ai, que depressão, velho. Tudo isso à toa, mano. Calma. Vai dar certo. Por isso tem muita garrafa aqui. Sou bem mais burro do que eu imaginava. Porque eu tô pensando em subir lá por baixo, entendeu? O que eu faço? É, eu não tinha pensado nessa possibilidade, entendeu? Olha, ele anda pra lá. Olha, ele não tá nem subindo nem descendo. Eu acho que ela bugou. Desbugou. Bugou de novo. Que medo. O que eu tô fazendo? Ai, o que eu tô fazendo? Que dificuldade com essa corda. Agora vai, pô. Ah, faltou feijão. Ah, puta merda, né? Ah. Isso aí tá tirando também. A corda eu achei que ia ficar curta, que não ia dar volta lá pra cima e tal. Vou tacar ali, ó. Aquele buraco. Pô, não tem erro, cara. Fácil. Por que agora apareceu tão mais fácil? Foi no início desse vídeo, né? Que eu falei. Ah, vamos melhorar a gameplay, né, pô? Tá. O que temos? Eu vou jogar melhor. Vou me esforçar pra isso aí, né? E eu não vou cortar, tá? Eu sei que vai ter gente... Sempre tem um haterzinho ou outro que eu ia ficar... Nossa, como você é morro. Ah, meu Deus. Mas... Vai ter gente dando risada e quem tiver, tipo... Incomodado é só passar o vídeo pra frente, tá ligado? Ninguém é enquadrado aqui, pelo amor de Deus. Toca na tela, arrasta pra frente, seja feliz. Mas é isso. Ó, pelo menos a gente pegou algumas munições, o que é bom. Munição já feita. Negocinho pra fazer flecha. Uma carta também. Cartinha eu gosto. Vamos ler. Eu me sinto paralisada. Desculpa por ter ficado tão doente. Desculpa por ter te deixado ir no hospital sozinho. Desculpa não ter ficado escondida que nem você falou. Se alguma coisa me acontecer, eu quero que você saiba como eu te amo. Por favor, volta. Eu estou muito assustada. Paige. Esse cara é encapuzado. Serafinhas. Em cima também tem coisa, rapazinho. Muito bueno, muito bueno. Descer de rapel. E lá vamos nós. E lá vamos nós. Bom, agora é treta, né? Como estou sem paciência hoje. Maldito, tem gente lá dentro que enxerga. Eu vou ver o que eu posso fazer. Nenhuma porta abre. Que maldito. Estou vendo uns itens úteis lá, hein? Cuido de estar no chão para ver se alguém vem para cá. Ai, que bicho maldito, velho. Corre. Fuja. Não, não era isso aqui que eu queria pôr. Bom, beleza. Tem mais um. Pô, a gente não gastou muita coisa, vai. Ah, quer ver? Wood, segue a lista dos desistores. De, sou, Juan, mulher, 1,62, asiática, Andre, Chris, Adam, Peters. Peters, não sei. Sabemos que alguns dos suprimentos roubados continham armas. Muito cuidado. Preferimos que os desertores sejam capturados vivos, mas não se arrisquem. Ao menor sinal de perigo, podem neutralizá-los. Se eles queriam tanto sair, a gente podia ter dado um jeito, mas não podemos tolerar deserção e roubo. Que eles sirvam de exemplo. Longa seja a sua sobrevivência e rápido seja a sua morte. Boa sorte, Isaac. Caraca, é muito legal. Explodiu os caras. Eu direto erro a granada. Que raiva que isso dá, velho. Eu toco essa aqui no lugar da outra, sabe? Sem querer, total, assim. Se eu tivesse só colocado a outra, eu ia explodir os dois juntos. Teria economizado munição. De shotgun. Mas eu achei bem fácil até agora lidar com os instaladores. Mas é igual eu falei, parte que tem instalador sozinho nunca é muito problema. O problema é quando mistura tudo. Bom, valeu a pena a gente ter vindo. Pegamos várias coisinhas aqui, tipo de fazer kit médico, que é útil. O Loutoff já tem bastante de fazer dois kits médicos, que eu ando usando bastante. E flechas. Vamos ver se tem munição para recarregar. O boss falhou, hein? Valeu muito a pena ter vindo aqui, cara. Oh, cozinha top. Eu gostei. Olha o arranhão que faz no... Que legal. Tem como subir aqui. Checando todas as áreas possíveis. Embaixo também não deixei nada. Eu vim aqui abaixado só para ver se tinha como quebrar isso aqui abaixadinho, mas não dá. Vamos recarregar a shotgun também. E... O do resto eu acho que já está recarregado, bonitinho. Dá até para a gente colocar o arco aqui. Tem que olhar para cima também, rapaz. Tem tudo aqui. Que show de bola esse lugarzinho, hein? A gente não gastou nenhum terço aí tudo para... para matar os inimigos. Bom, o objetivo então é para lá, né? Porque ali a gente já fez tudo. Rota 5. É por aqui mesmo. Eu olhei só porque eu já sabia que a gente já tinha feito tudo, então não tinha problema. A gente já sabia até o caminho. Não tem nada. Começar por aqui então, que é o começo da nova área. Não explorado ainda. Vai ter uma carta aqui. Todo caminhão tem uma carta. Cadê? Nada. Negado. Nossa, uma porta que não abre. Que inesperado. Ai, me ferrei. É sempre assim. Você já entra com o cu trancado já, porque... Ai, caralho! Nossa! Puta merda! Jurava que essa roupa aqui era um inimigo, velho. Nossa, que cagaço, velho. Tô bem, tô bem. Passou. Fiz aí que dá também não ligar a lanterna, né? Armadilha, então. Fiz aí era pra fazer barulho, pra alertar alguém de alguma coisa. Se tem vida, é porque vai dar alguma merda, não vai? Só pra encontrar alguém que seja uma pessoinha legal, divertida, amiga. Gente fina. Essa granada aqui, ela é muito útil, essa granada todoante. Eu devia usar mais vezes ela. Achei que era um buraco. Desculpa, gente. Comecei explorando pela direita. Achei que tinha faltado um. Apertar e segurar pra pegar os itens, sempre muito útil. Cara, a cidade tá lotada de suprimentos. Isso é bem verdade. Tomando. Apertar e segurar pra pegar os itens. Tchau, tchau. Tchau.